Fio, ainda não tá acreditando que ganhou 5 mil reais há 4 horas atrás, você tava aqui só esquentando os dedos com a Diana, com o Andy, como é que é segurar esse peso aí de 5 mil reais dentro do bolso? Eu acho que a grana, eu não, assim, ganhei dinheiro tudo, mas não é o fator principal pra eu estar aqui, eu acredito na minha música, na música que a gente pode descobrir uma música legal de Santa Catarina ainda, é um estado que tá florescendo, tá se revelando, do Bonearo Cambori também, eu ainda não tô acreditando no que tá acontecendo, mas agora com o pé no chão, legal, eu acho que é tudo fruto de um trabalho que a gente vem realizando há um bom tempo, assim, estudando bastante e lapidando o som, e eu acho que a gente tem que zelar pela originalidade aqui de Santa Catarina.